Abertura O que os ensinem nos rodear Eu vejo a vida mais clara e pausa Aplada de toda satisfação E se tens direito Do firmamento ao chão Quero crer no amor numa boa E isso vale pra qualquer pessoa Realizar a força que tem uma paixão Eu vejo o nome, eu não desci, era de gente fina, elegante Sincera com habilidade pra dizer mais lindo que não Então, hoje o tempo, o amor, descobre pelas mãos Mesmo sem se sentir, não há tempo que for de amor A mão de mentoria, aí vem, a mão nos fez viver E isso vale pra qualquer pessoa Realizar a força que tem uma paixão Eu vejo o nome, eu não desci, era de gente fina, elegante Sincera com habilidade pra dizer mais lindo que não Hoje o tempo, o amor, descobre pelas mãos Mesmo sem se sentir, não há tempo que for de amor Vamos dizer todo o que há pra viver Vamos suuls ver a vida Vamos suumnos Vamos su planium Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal